Em algum momento, em outro tempo, faça sentir o que você me disse Uma vez se sobrar, seu coração lembrar, cê vai olhar pra trás Mas não vai ficar, é, 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 que não te domina Ah, 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 que me dá valor, quando me perde alguém, isso não é amor Isso é a sentença, ah, que você vai carregar Ah, 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 é só minha ausência, ah, vai te fazer voltar E realmente sou, em outro momento, em outro tempo, faça sentir o que você me disse Quando esse sol tocar, seu coração lembrar, cê vai olhar pra trás Mas não vai viver, é, 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 que não me dá, ah, 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 que me dá valor Quando perde alguém, isso não é amor Isso é a sentença, ah, que você vai carregar Ah, 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 é só minha ausência, ah, vai te fazer voltar O que realmente sou, o que o tempo passou Abrindo os olhos para o mundo, esquecer o que já foi, foi A vida passa e nos ficou, não insistir mais depois Talvez ele tenha alguns conceitos, que tinha sobre nós dois Ter liberdade pra sonhar, ah, 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 Passou, abriu os olhos para o mundo, esquecendo o que já foi A vida passa em um silêncio e não existir mais depois Talvez reveram alguns conceitos que tinha sobre nós dois Ter liberdade pra sonhar